Nem a fila grande nesse posto de saúde em Brasília fez Irene e Natália desistirem de tomar a vacina da gripe. As duas são saudáveis e não tem nenhuma doença crônica. Mãe e filha não fazem parte do grupo que é atendido com prioridade, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A novidade de poder se vacinar de graça fez com que as duas fossem correndo para o posto de saúde. A gente vai e fica imunizada contra a gripe e isso é muito importante para nós, né? Para a população. Para mim é importante que eu tenha muitos problemas respiratórios e aí é bom ficar imunizada contra a gripe, que é um problema menos. O governo liberou para toda a população a vacina da gripe. Agora ela vai estar disponível em todos os postos de saúde até terminar o estoque, que ainda conta com 10 milhões de doses. E eu, que também não fazia parte do público-alvo da campanha, vou aproveitar e me vacinar também. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da vacinação na última semana da campanha justamente porque ainda há muitas doses da vacina nas unidades de saúde. Como houve uma circulação pequena do vírus da gripe esse ano, as pessoas do público-alvo se vacinaram menos. Até agora, pouco mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo se vacinou contra a gripe. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até esse momento, com pouco mais de 95% do público-alvo vacinado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. A campanha vai até o dia 9 de junho. É necessário se prevenir e é uma oportunidade.